Tava aqui um Dredd a falar inglês feito estúpido, oh caralho. Olha aí, este Albert, e o gajo é portugueso ainda por cima, é o Albert Barbosa. Esta merda. Na base, ainda na base, esta merda daqui, caralho. Da nossa, ainda por cima. Tá mesmo em cima. Filha da puta, pa. O gajo é o Alberto Barbosa, oh caralho. Ele vivemos com uma arma, oh caralho. Que é isso? Quem é isso está aí a falar? Que é, está um gajo em cima da nossa base? Está aí o gajo a falar aqui. Há um gajo? É. Oi, a sério? Ya, está aqui um gajo, espera aí que eu já lhe vou foder. Espera aí, não vais, não vais, está em um helicóptero. Eu digo que tudo é que ele está, que eu estou aqui fora. É. É. Luís fight bind. É. Lá é. E aí voce, daqui? Eu comembra aqui. Ok, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, eu tenho um problema com esses white boys existentes, entendeu? Eu estava, eu no meu lado. Eu tô me afam, креп努. Léo léo ai, креп努. Léo, que isso, trucado é subterno. Filha da puta desse gajo, caralho Memo chato, caralho O gajo tá aqui outra vez, caralho Tá-te a disparar já? Não Eu vi alguém lançar missile Eu vi alguém lançar missile Foi o Rocket Foi o Ellie Olha aí, vai, vai pra dentro Já vou matar o gajo outra vez Foda-se O gajo tá aí Tá, outra vez, caralho Shut the fuck up, motherfucker Shut the fuck up, motherfucker Shut the fuck up, motherfucker Não deixe ele entrar, velho É um mutha-fuckin-frey E 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 um mutha-fuckin-frey Deixa ele entrar dentro da base E tira-lhe a pedra e deixa eu estar lá Tipo, basicamente deixa eu estar ali E tira-lhe a pedra E de renasche E ele fica lá Olha lá, vê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Forspai "...nei-lhe-lhe-lhe ...nei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe aguadoela Umm, pra quem éカンタ tem t — O que é que ele disse? Tava a dizer que sim! Tava a dizer sim, oh! Olha ai! Vem lá, nigga! Onde você está, garoto? Ei, cara! Eu vou estar livre, nigga! Eu vou estar quase lá, nigga! Chee, nigga, nigga! Chee, nigga! Chee, nigga! Chee, nigga! Chee, nigga! Eu estou a fazer o helicóptero! Foda o gajo! Espera aí, eu já lhe vou fazer! Espera aí! Não, não, deixa eu ir aí! Eu faço! Onde é que o gato está, cara? Eu sei onde ele está! Não, não, não! Anda cá, anda cá! HAHAHAHA! O gato! Yeah, yeah! And what more? What more? What more? He is naked! Let me out of here, nigga! I gotta go, man! My people leave me, you know what I'm saying? My people leave me, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Who is you? Wario, man! Wario, man! What are you looking at, wife? What are you looking at? Who am I, nigga? My fucking name is... You want to see who I am? Let me out of here, man! Hey, what are you doing, man? What's wrong with you, man? Oh, shit, man! You want to apologize? That motherfucking helicopter is going to destroy all you niggas! The Coop is going to come back and destroy all you motherfuckers! Y'all motherfucking white people with genetic experience... You killed him! You killed him! You killed him! You killed him, man! Who is the motherfuckers? Hey, what's wrong, man? You want to motherfucking die today, nigga? Hey, man. What's wrong with you? You fucking suck and shoot me, nigga! I'm gonna fuck you up, man! I'm gonna fuck you up, nigga! Come here, nigga! What's wrong, man? It's OKAY! I got to kill him, man! Who is he? Wait, the fuck! Give me that, give me that. Give me that. God help! God help! God help! I didn't do it! You killed him. I killed him! I killed him, the stone! I killed him! It was 10 to 20%. I killed him or no? A soma já está aqui Aqui, eu vou aqui, dá uma proteção